Essa foi a noite mais louca, cara, mais louca. Cara, ali no palco, cara, essa banda, assim, era uma coisa, né, cara? Porra, pra você ter uma ideia, o Sérgio Dias, porra, anos depois, ele veio, ele depois que estava morando, depois dessa fase, ele foi embora do Brasil, nunca mais voltou. Ele voltou no meio dos anos 80 e aí eu tinha uma dupla chamada Rosa Púrpura, que era eu e João Paulo Mendonça, a nossa onda era uma onda, assim, aquela coisa dos anos 80, porra, bem dançante, aquela mistura de rock com som, com funk, uma coisa muito maluca. Então, assim, foi um casamento perfeito, eu e o João Paulo. E aí o Sérgio Dias, quando chegou, ele era muito amigo do produtor do disco, Alexandre Agra. E aí, cara, eles eram amigos demais. E aí, quando o Alexandre Agra mostrou a pré-produção do Rosa Púrpura, o Sérgio Dias falou assim, eu quero gravar com eles. E essa seria a primeira coisa que o Sérgio faria, voltando. O Sérgio estava casado com a Débora Blando, morando em Nova York há anos, e a Débora é a minha menor amiga. E aí, cara, ele chegou e foi gravar alguma música, só que ele acabou querendo gravar um disco todo, 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 todo. E aí, desde esses dias, eu nunca mais abri um estojo de guitarra igual, entendeu? Porque esse, pra mim, é o meu guitarrista predileto, certos dias, é uma coisa, é um mago, é um mestre. E aí, cara, o Sérgio, é um mestre.